Fala aí galera ligada no canal, viajando comigo é o que você fala, Paulo Eduardo galera, tá aí pra vocês 2DD da aviação 1.012 galera, o 772303 novinho em folha subindo pra Fabriciano e o 771951 chegando de São Paulo também indo pra Fabriciano galera, tá aí pra vocês, 2 carros vindo de São Paulo galera. Ô doutor!